o alô galerinha eu sou o Zé Guedes do canal plantando com Zé Guedes e tô aqui com vocês mais uma vez para fazer um vídeo falando sobre morango mudas de morango gente eu tenho aqui o pezinho de morango já tá com ele já tem uns quatro anos que eu tenho esse pé de morango ele morre e fica vivo e morre fica vivo e nunca morre e até hoje e agora né mês passado para cá ele começou a soltar estolão o que que é estolão vou mostrar para vocês o que que é mas antes de fazer o vídeo completo se inscreve no canal compartilha comenta faz a sua pergunta que eu vou responder na maneira que eu souber responder valeu então fica comigo até o final e vamos ao vídeo aí aqui atrás tem um pezinho de morango eu vou mostrar para vocês inclusive eu já mostrei em outros vídeos eu vou mostrar de novo aqui vamos ver como é que se faz muda de morango lá vem comigo olha só vou virar aqui tá olha aqui meu pezinho gente esse aqui tem um pezinho de tomate né esse pé de morango aqui gente ó ele por incrível que pareça esse pé de morango aqui que vocês estão vendo aqui tá na garrafa uma garrafinha pet aqui ó e faz muito mais de três a quatro anos que eu tenho esse pé de morango aqui uma garrafinha pet uma garrafinha pet e já vai me ter criado desse coitado daqui tá mas eu não eu não tenho tempo de tá eu trabalho e ali trabalhar eu faço outras coisas eu vivo na correria olha só ele tá soltando bastante olha só quantos estão lá gente tem aqui que aquele pezinho de fibra que eu mudei ó tá bem bonito infelizmente quebrou um galho né aqui eu tenho aqui umas meninas aqui que são bem são bem levada dos olha essa daqui são elas são essas camaradinhas aí essas cabecinha preta deixa eu ver onde é que tem outro aqui se alinhando aqui olha aqui fazendo nenhum aqui ó olha aqui ó cabecinha preta vem cá cabecinha preta aqui as minhas cabecinhas pretas olha são elas que quebram tudo então vou lá vamos voltar ao vídeo para não ficar muito grande né olha só a gente ó eu tenho aqui gente eu fiz aqui duas mudas tem uma aqui ó tem um aqui tá tem várias mudas para fazer é que eu eu quebrei alguns estolões aqui ó eu fui cortar aqui uma coisa pra ver vocês aqui que brilhe não quebrilho quebrilho que bebemos para lá e aí não deu certo aí os que sobraram eu fiz a múdua gente você quando estola um vier gente só mostrar pra você aqui ó e quando o estolo vinha saindo aqui ó jeito que ele tá aqui você deixa olha aqui outro aqui outra você tem que colocar ele no chão tá cadê o estolão tem que prender no chão com alguma coisa aqui você prende ele aí no chão fixa ele no chão com alguma coisa que possa prender aqui assim nessa maneira aqui que aí ele vai formar um pé tá desse jeito que a gente faz no caso desse aqui ó eu prendi ele aqui esse vazio aqui ó já veio aqui ó já veio daqui eu já aprendi aqui já pegou ele já veio daqui com outro estolão aqui ó passou aqui ó já tem uma outra muda aqui dele aqui tá vendo já também já tá plantado nesse vazio aqui então é assim que faz você você cava aqui ó aí você coloca aqui tá e prende isso aqui com alguma coisa com arame aí você tem um arame aqui ele ficar preso aqui ó nessa base aqui aí quando ele te olha o morango gente se você só pode retirar a muda quando ele tiver com no mínimo no mínimo quatro pares de folha aqui tem um dois três quatro no caso já passou né deu tempo de cortar já tá tá com quatro pares de folhas tá vendo só e ele já ele já grudou no chão aqui embaixo ó já tá grudado aqui ó ó ó ó ó o barulho tá vendo barulho para arrancar e essa aqui já é uma muda é o que você tem que fazer ele vem daqui ó já tá vindo vai lá ó ó o barulho aqui ó você vai pegar uma tesoura que já tem que esperar esse aqui ó ó o caducinho aqui ó embaixo aqui ó ó no trolou que vem de lá do pé você vem aqui embaixo aqui ó e espera ele ficar com no mínimo no mínimo o ideal gente é não poder não cortar por quê que ele chega um tempo que ele vai separar por ele mesmo ele seca esse estolão aqui ele seca aqui ó e ele vai soltar por ele mesmo tá é o ideal mas se você tiver um pouco de pressa você vem aqui ó com a tesourinha você ó separa o estolão quer dizer já tô com a muda aqui entendeu mas eu não posso retirar ele daqui agora eu só fiz isso para fazer o vídeo eu não posso retirar ele daqui agora porque ele tá com esse estolão daqui já que já saiu dele que já tá aqui então eu não posso tirar esse estolão daqui agora e se eu tirar eu vou matar aquela planta ali que ainda não tá no tempo ela só tá com dois paizinho de folha tá vendo só está com dois paizinho de folhas então tem que esperar ela criar mais mas o outro 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 de outras duas folhas para mim poder as pessoas tiram com três eu gosto de tirar com quatro que no caso esse aqui ela tá com quatro duas duas paizinho de folha três aqui ó e quatro aqui então eu gosto eu gosto de separar da planta mãe quando ele tá com quatro paizinho de folhas certo não indico eu não não separei que separei só com três não separei espero espera uma quarta folha sair agora quando essa daqui tiver com quatro folhas também já separa daqui desse daqui eu separo desse daqui que é no caso é esse estolão aqui ó já separa dele e até daí já vai ser uma nova muda então é desse desse jeito que a gente faz muda de morango assim e aqui é onde aqui onde ele encosta é onde vai formar um novo pé valeu é isso aí se inscreve comenta compartilha né e me segue aí para que meu canal possa tá crescendo valeu tudo bem fiquem todos com Deus que sem Deus a gente não é nada nunca